Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem Marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo Olá família, beleza? Aqui é o Castela e o vídeo de hoje é o unboxing do meu microfone profissional Que é o BM800, ele acabou de chegar, a primeira caixa que foi enviado o produto eu já tirei para poder facilitar Então vamos abrir ele aqui, aqui dentro está o nome do site aí Aqui tem algumas coisas aqui em japonês, que não interessa muito Esse microfone é um microfone profissional, pessoal, multidirecional, tá? Aqui algumas especificações dele Olha aí que ele capita aí de vários ângulos Vamos para o que interessa O unboxing vai ser bem rápido aí E olha aqui pessoal, olha ele aqui Ele tem os detalhes dourados, tá? Ele é bem pesadinho, olha aí BM800 Ele é um microfone aí profissional, pessoal, tá? Olha aí, por conta ele é muito lindo Olha o detalhe dele aí, dourado Lindo, 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 lindo mesmo Olha aí Vamos ver ele de mais de perto Vamos ver aqui os outros acessórios Aqui a esponjazinha que vem nele é como se fosse o pop filter, né? Que a gente coloca aqui Mas certamente eu vou usar ele sem a esponja Deixa aqui Aqui Deixa eu colocar ele aqui Aqui é a aranha que vem, né? Para poder botar no pedestal Show de bola Produto aí, pessoal, de primeira qualidade Olha só, vamos ver se eu consigo colocar ele aqui Olha isso Produto de primeira qualidade Muito bonito mesmo Olha o detalhe dourado do bicho Eu ainda não possuo o pedestal, tá, pessoal? O pedestal eu vou comprar depois Aqui é o cabo Vamos tirar aqui O cabo é P2 Olha aí O cabo é P2 aí Aqui é a entrada Do microfone Que vai entrar no microfone Vamos fazer logo Vamos colocar aqui Olha isso O fio bicho é muito lindo Aqui tem aproximadamente Uns 3 a 4 metros de cabo Olha só Então é isso, pessoal Não vai, infelizmente Não vai dar para eu fazer o teste de áudio Eu vou ver se eu faço isso em outro vídeo E eu agradeço aí, pessoal O site GearBest aí Por ter me enviado o microfone E o vídeo vai ficando por aqui Você que gostou aí Deixe seu like Se não for inscrito no canal ainda Se inscreva Seja bem-vindo aí Compartilhe o vídeo Para me ajudar na divulgação E até o próximo vídeo, pessoal Muito obrigado por assistir E aí Obrigado.